Os agricultores algarvios estão a apostar cada vez mais na pitaia, uma fruta ainda pouco conhecida, mas com uma procura crescente dos consumidores, que tudo indica tem viabilidade económica. É uma planta que poupa água, que sabe poupar bem água, que é importante no Algarve, e que existe no Algarve e em Portugal há muitos anos, mas que é uma cultura recente para a produção de frutos. Originária das regiões da América Central e México, a pitaia tem sido nos últimos anos cada vez mais cultivada noutros continentes. Amilcar Duarte lidera um projeto financiado pela União Europeia, que instalou um campo experimental para estudar o fruto nos arredores de Vila Nova de Cacela, no Conselho de Vila Real de Santo António. As conclusões a que chegámos no âmbito do projeto foi que é uma cultura viável, é viável tanto a estufa como ao ar livre, é uma cultura que, por outro lado, ao ar livre há que ter muito cuidado com a geada, porque é uma planta muito suscetível à geada, e no que se trata, quando é em estufa, há que ter muito cuidado com o calor. Instalado em 2009, com cerca de 800 plantas, a produção do campo experimental tem conseguido enfrentar a concorrência da pitaia importada dos grandes produtores internacionais. É um fruto que é doce, é agradável, e é um fruto muito bom para a saúde, tem vários aspectos, é um nutracêutico, digamos assim, um alimento nutracêutico, e portanto tem interesse por isso, por isso atinge elevados preços, e portanto é viável produzir no Algarve vendendo esses preços elevados. Agora, após cinco anos, acho que posso dizer que sim. É uma cultura economicamente atrativa, porque os frutos são vendidos a valores relativamente altos, agora ao consumidor final estamos a vender à volta de 8 euros, mas é atrativo para nós, mas isto também implica muita mão de obra. Portanto, às vezes as pessoas enganam-se um bocadinho, porque nesta coisa toda de falta de água, ser um cato, acham que está associada a pouca manutenção, mas não é de todo por aí, nós temos muitos custos com isto, nomeadamente em mão de obra, a questão da poda, que é muito exigente, a polinização também, mas a longo prazo acho que pode ser muito interessante economicamente, sim. A pitai é um fruto característico de zonas tropicais e subtropicais, e faz parte da família dos catos, sendo colhida no verão e início do outono. O seu aspecto exterior leva a que também seja conhecida como a fruta do dragão, sendo o seu interior carnudo, constituído por sementes pretas, podendo apresentar cor branca ou vermelha. O seu sabor é doce e refrescante, há até quem o compare ao da melancia. Tem sido muito interessante ver a evolução das pessoas, no início era muito estranho, nem sabiam muito bem pegar, mas levavam muito para experimentar, umas diziam que não gostei assim muito, depois eu dizia, então, mas experimente lá a fresquinha, leve lá, depois no outro sábado voltavam e pronto, já sei, ah, tinha razão, isto realmente fresquinho que sabe muito melhor, depois há umas que preferem brancas, outras vermelhas, mas tem sido muito bem aceito, muito procurado, e temos felizmente conseguido satisfazer o cliente, sim.